Música 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 Aqui tá? Aqui ó, senta Comprimenta Música 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 Aqui ó Tá Vem aqui Aqui Levanta Aqui Senta Muito bem Senta Comprimenta Aqui ó Aqui Reza Reza ou comprimenta Senta Senta Deita Deita Muito bem Aqui Senta Aquilo aqui Aquilo aqui Aquilo aqui ó Senta Aquilo aqui Senta Deita Muito bom Muito bom garoto Tchau Tchau Tchau